A Ânimo, Tobias. Tente-se ir pro mar. Você está entre a sua família, está seguro. Não gosto de ser visto assim, do jeito que estou. A beleza exterior não é tão importante quanto a interior. É fácil falar, não é, Aruna? Seu rosto continua como sempre lindo, perfeito. Ninguém aqui pode imaginar o que eu estou passando. Eu nunca vou me conformar. Eu acho que eu me sentiria do mesmo jeito. Samara, esse tipo de comentário não ajuda em nada o seu irmão. Está tudo bem, meu pai. É a mais pura verdade. Salom, posso entrar? Salom. Entra, Josué, entra. Chegou bem na hora. Coma com a gente. Sente-se, eu vou preparar um chá bem fresquinho. Essas frutas foram colhidas ainda agora? Agradeço a hospitalidade, mas já fiz minha refeição. Em que posso ajudá-lo, Josué? Foi informado antes de deixar o campo de batalha em Jericó que tínhamos ganhado um alinhado na luta contra os cananeus. Ah, sim. Suma. De fato, lutou com muita bravura. Eu soube. Por isso, autorizei a sua vinda aqui para Julgal. E vim conhecê-lo pessoalmente, meu amigo. É um grande prazer conhecer o líder dos hebreus. A honra é minha. Também ouvi dizer que você é um rei. Já fui rei. Hoje sou seu humilde servidor, Josué. Ninguém me serve. Servimos todos a Deus. De qualquer forma... Muito obrigado. Agora, se me permitem, também vim tratar sobre outro assunto. Quero falar em particular com você, Tobias, se não se importa. Vá em frente, Josué. O que tem de tão importante para falar comigo? Só vim agradecer sua bravura, Tobias. Todos os homens de Israel foram bravos guerreiros. Não mereço agradecimento especial. Mas você teve que sobreviver por longo tempo em cativeiro. Sofreu barbaridades nas mãos dos cananeus. É preciso muita bravura, coragem e persistência. Você é um dos heróis dessa guerra, Tobias. E eu faço questão que esteja presente na homenagem que eu vou fazer hoje aos nossos soldados. Desculpe, mas eu estava pensando em não ir. Eu já imaginava. Mas é importante que esteja presente. Eu também vou fazer um balanço da guerra e falar sobre os próximos passos da campanha. Olha, Josué, não pense que isso é ingreto. Mas não conte comigo. Não quero aparecer em público com essa cara deformada. Tobias, esses ferimentos são marcas da honra. Eles devem te trazer orgulho. Não vergonha. Eu respeito a sua opinião, Josué. Mas a verdade é que eu estou morto por dentro. Nunca mais eu serei o mesmo. O que sobrou de mim é... É a sombra do Tobias que eu fui um dia. Não diga uma coisa dessas. Você foi valente, foi guerreiro, foi um herói, Tobias. Deus te poupou e com certeza tem planos para você. Bons planos. Você deveria agradecer por estar vivo. Preferia ter morrido. Pense nos perigos que passou. Se Deus te manteve vivo, é porque você ainda tem o que aprender na vida e também tem muito o que servir ao Senhor. Pode ser. Eu vou pensar. Tobias, não duvide disso. Nunca. Aguardo você na reunião de líderes e guerreiros no final da tarde de hoje. É uma ordem. Precisa de alguma coisa, Samara? Eu só queria dizer que estou muito feliz por você. feliz por mim? Por quê? Vejo que você está um pouco mais conformada. Ultimamente estava tão tristinha. Não sei do que está falando. É por causa de Josué, não é? É evidente que você gosta dele. Pode se abrir comigo. Pode confiar em mim. Eu não quero falar sobre isso. Por favor, Samara, tem muita coisa para fazer. Desculpa. Eu não quero me intrometer na sua vida, imagina. Mas se você gosta mesmo de Josué como eu acho que gosta, talvez seja melhor você deixar essa ilusão de lado. Samara, por favor. Por que sofrer por algo impossível? Por que insistir por algo que está claro que não vai dar certo? É evidente que você e Josué não são adequados um para o outro. Vocês são tão diferentes. Você quer dizer que ele é mais adequado para você, não é? Não. Não é nada disso. Não cabe a mim decidir isso. Samara. Josué está de saída. Quer se despedir. Você também, Aruna. Tem toda razão, Josué. Tem muito para celebrar. Mas talvez mais para refletir. E qual foi apenas o começo? Os caramels são fortes e piedosos. Ainda há muito para conquistar. Zuma, não deixe de me fazer uma visita ainda hoje, se possível. Estou muito feliz com o convite, Josué. Pode me esperar. Josué, Samara veio se despedir. Aruna também. Foi uma honra ter em nossa tenda num dia tão importante. Eu é que agradeço a acolhida da Eva. Mas eu preciso ir. Há muito que reorganizar e planejar para o nosso futuro. Então não vamos mais retê-lo. Aruna. Sim, Josué, diga. Como vê, estou muito ocupado no momento. Mas não me esqueci daquele assunto. Depois conversamos sobre aquilo. Está bem? Claro, Josué. São tantas questões importantes e inesperadas. Fique tranquilo. Aquilo pode esperar. Mais uma vez, obrigado a todos. Aruna. Do que Josué estava falando? É. Fale de uma vez. Aquilo o quê? Me desculpem, mas agora preciso trabalhar. O tempo passa e as coisas não mudam. Eu continuo a mesma desajeitada de sempre. Tia Lé e Samara não cansam de cuidar da minha vida. Ainda mais quando se trata de Josué. E então, o que você acha que ele pensa da minha revelação? O que será que ele acha de eu ser o soldado mascarado? Surpreso, eu vi que ele ficou. Eu amo tanto. Eu tenho tanto a aprender e crescer ao seu lado. Tomara que ele compreenda. O que foi? Quero ouvir uma canção? Faz tempo que eu não canto, não é? Se tem uma coisa que não podemos perder, é a alegria. E agora, Josué, o que vem depois da vitória sobre Jericó? Josué, vamos continuar avançando, Lézá. Eu só quero dar um tempo para o nosso povo descansar, aproveitar alguns momentos com as suas famílias e voltaremos à luta. Sem esmorecer, né? Com certeza. Com licença. Zuma, que bom que aceitou meu convite. Por favor. Com muita honra, Josué. Gostaria de agradecer por estar sendo tão bem recebido por esse povo. E daqui pra frente você fará parte dele, meu amigo. Sacie a minha curiosidade, Zuma. Como você foi parar nas mãos dos cananeiros Jericó? Josué nos disse que você era rei? Um rei? Mas eu sempre quis conhecer um rei de perto. De fato, fui monarca de um poderoso reino na Lúbia, mas é uma longa história. Que me daria muito prazer ouvir. A mim também. Por favor. Meu povo vivia feliz, com paz e prosperidade. Tudo mudou quando fomos atacados por sanguinares mercadores de escravo. Famigerados traficantes de seres humanos. Vivi o horror de ver minha família e amigos morrendo das formas mais indignas e cruéis. Os que não morreram foram escravizados. Nunca mais os vi. Não sei se estão vivos ou mortos. Eu sinto por ouvir isso e posso imaginar sua dor, Zuma. Nosso povo também foi escravizado. Por 400 anos. Sabemos o sofrimento que a falta de liberdade nos dá. Mas continue, por favor. Terminei sendo comprado por um soldado do reino de Ai. Que me vendeu como lutador para o tirano rei Dogal. Que me deu de presente para o terrível rei Marek. Então conhece Ai. Pode nos passar informações preciosas para nossa próxima batalha. Infelizmente, tudo que conheci foram as paredes da cela, Josué. Nesse ponto, acho que não poderia ajudar muito. Compreendo. Me sinto muito. Desde então, minha vida tem sido lutar dia a dia como uma besta selvagem. Como uma arma de guerra. Mas aí vocês chegaram trazendo justiça e... Aqui estou. Deve ter sido difícil manter a esperança em dias melhores. Mas o que me sustentou foi a fé. Meu povo acredita em muitos deuses, como os cananios. Mas no tempo em que ficamos presos, eu conheci o Uzi. Que me inspirou muito com sua força e confiança no Deus de Israel. Então fiz um voto. Que se o seu Deus desse a vitória aos hebreus... Eu deixaria todos os meus deuses para crer somente nele. Você será sempre muito bem recebido por todos nós, Roma. Mas agora me conte. Eu quero saber com mais detalhes o que aconteceu com Uzi. Uzi significou uma grande perda para mim. Mas também um grande exemplo. Felizmente é em Maria que ordenou o que ele fosse.